Olá, eu sou a Poneira Denise do blog Seacordo e Vini, mais um vídeo da nossa série Inside Wine pra você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje a gente tem mais um vídeo falando sobre harmonização. E pensando bem, eu podia até ter feito uma série, já que esse prato, nas suas mais diversas formas, é muito apreciado no inverno. Dessa vez, vou falar de harmonização de vinhos com fundi de chocolate. E no início do vídeo, eu disse uma série exatamente porque já dei dicas de harmonização pra fundi de queijo e também pro fundi de carne. Então, se você quiser saber quais vinhos combinar com fundi de queijo ou então de carne, é só dar uma procuradinha aqui no canal e depois assistir. E agora vamos desmistificar essa coisa de vinho com chocolate. Provavelmente, você já ouviu dizer que harmonizar vinho e chocolate é impossível. E esse era um pensamento muito radical que, com o passar dos tempos, vem mudando. Exatamente por conta de nós, apaixonados por vinhos e chocolates. E é aquilo que eu sempre digo, a importância de criar um bom senso aliado ao nosso gosto pessoal. E foi isso que fez com que cada vez mais os entendidos do assunto se dedicassem a encontrar boas harmonizações entre vinho e chocolate. Agora, eu quero esclarecer exatamente o porquê é difícil, mas não impossível, harmonizar vinho e chocolate. O chocolate é um produto único, com uma característica muito forte, que é a sua persistência gosto-olfativa. Quando a gente come um pedaço de chocolate, a gente fica sentindo o gosto por um bom tempo. Junto a essa característica, tem também a questão da própria gordura desse alimento. E no fondue, além do chocolate, que tradicionalmente é feito com chocolate meio amargo, precisamos prestar atenção também às frutas que vamos selecionar. Pois dependendo da fruta, podemos sentir uma diferença na harmonização com o vinho. Então, vamos às dicas. Os vinhos que melhor se harmonizam nesse caso, são os vinhos tintos de colheita tardia, que são vinhos de sobremesa, ou então os vinhos licorosos, conhecidos também como vinhos fortificados. Entre os licorosos, você vai poder optar pelo francês Bagnus, que é considerado um vinho doce natural, mas fortificado, com um aguardente de vinho. Ou então, um Porto Taune, que é o famoso vinho licoroso português. Já se a escolha for entre os vinhos de colheita tardia, boas opções são os italianos, passito, como por exemplo, o rixoto de la Valpolicella, ou então o passito sagrantino de Montefalco. Bem, hoje foi mais uma dica de harmonização, dessa vez com um fundi de chocolate. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, se você tiver também alguma dica de prato para a gente poder estar fazendo harmonização para você, é só deixar escrito aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer em estar te respondendo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Foi simplesmente um desafio que a gente aceitou de publicar durante 365 dias do ano um vídeo a cada dia para você aprender sobre esse mundo dos vinhos de uma forma simples e descomplicada. Se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP, aqui em algum lugar do vídeo vai ter um link, ou então na descrição do post, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, você vai poder fazer o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinho, sem contar que você vai estar sempre atualizado com as novidades aqui do canal, do blog e da nossa iniciativa de anoturismo aqui na Itália. Bem, eu te aguardo para mais um vídeo amanhã aqui do Inside On, para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!